A tal família, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal O Capuz Imigrante É só gratidão da nossa parte A vossa presença e companhia com a gente E bom, pois Para quem é novo no canal que está chegando por agora Eu sou o Mário Gomes Lameira O Capuz Imigrante E sejam bem-vindos, pois Hoje vamos A Portugal Vamos Hoje vou falar um pouquinho De uma reflexão Da vida atual, pois Da gente, da humanidade Como está a situação hoje em dia Como pensamos E sejam bem-vindos, pois Por acaso, se você ainda não está inscrito no nosso canal Aproveite para subscrever-se Aí embaixo, nessa letrinha já direita Que tem uma forcinha para a gente Apoie o nosso trabalho Que com isso tem a opção de De activar o sininho Em todas as opções E assim, pois Cada vez que a gente Publica ou suba um vídeo Pois vocês não perdem as próximas notificações São notificados automaticamente E pronto Isso nos ajuda também E sejam bem-vindos A fazer parte da nossa família É só gratidão da nossa parte Receber-los E Não se esqueçam Deixar o like Os vossos comentários Isso é muito importante para a gente A gente Lhe responde Pessoalmente A cada dos seus comentários E vamos para o vídeo, pois Pois E para quem ainda não me conhece Que Como estava falando Eu sou português Nasci e me criei em Portugal Ali numa aldeia Zita Entre Cantanhedo e Pois Em Cantanhedo Na zona de Cantanhedo Entre Coimbra e Abeiro Para ser mais preciso Para que as pessoas Entendam um pouco Então depois que Fiz a tropa O serviço militar Emigrei E pronto Esta é a situação Agora Pois de vez em quando Quando se pode Vamos lá Visitamos a família Neste caso Neste caso vou Vou visitar o meu pai Que Já está bastante Idoso Idoso Pois Então Vamos lá A compartilhar E a compartilhar Com ele Esta sua etapa Da vida E vamos lá Pois acompanhem-nos Família Estes campos aqui São campos de terra vermelha Isto amarelo É utilizado para Para fazer o óleo Gestale Comestível É tudo terra vermelha Boa família Pois Primeiramente Pois A convidá-los Para que Nos acompanhem Pois Neste viagem Aqui estão os nabos Estas flores Isto amarelo À direita Já estão floreando E Que venham com a gente Pois Vamos a Portugal Vou A visitar o meu pai Vou Compartir com ele Uns dias Porque Em verdade Costumo fazê-lo Em agosto E em janeiro E em janeiro Mas Este ano Pelo assunto Pelo assunto da pandemia Ou da pandemia Não o pude fazer Porque Estavam fechadas A fronteira Então Não me atrevei a vir Para cá Mas Sempre falo com ele E O que é certo Também em janeiro Não pude vir Porque A parte da Pandemia Quando pensava Dar cá Uma fugidazita Ou uma escapada Pois Acabava de Família Aqui estão À esquerda Uns ninhos Das Das garças Das cegonhas Prontos Falei com ele E me disse Que não se estava Sentindo bem E o que é certo E verdade É que Ao dia seguinte Ou outro dia Pois hospitalizaram Prontos A parte já Das suas complicações Pelos anos avançados Já Já vai para 92 anos E então Pois é claro As doenças Vão chegando As enfermidades E O hospitalizaram Pois O que é certo É que Pronto Desagarrou o Covid Estou bem entubado Pronto Sinto difícil A situação Estou lá Também como Mais de um mês No hospital Então pronto Não havia visitas Não havia nada Também se tinha vindo Não Pronto Não podia Compartir com ele Com ele Compartilhar Mas Falando com ele Falando com ele Que sempre Que depois Que saiu do hospital Que tive a oportunidade De falar com ele Para o telefone Que Pronto Regularmente Chamo Para saber Como está Como se encontra E para dar-lhe Palavras de apoio E de ánimo Pois Que nestes Neste momentos Pois é quando Eles mais precisam Da gente E Pronto Sempre O que ele sempre Mais ressalta E recalca É que Quando é que eu volto A vir a ver-lo Quando Será que ainda Nos voltamos A ver E ele vivo Pronto Essas coisas Que a gente sabe Que são Super importantes Não solo Para eles Para as pessoas Já Idosas Senão para a gente Também como filhos E Como descendentes Deles Pois Que Todo o que somos O devemos A eles Porque é Graças a eles Que Primeiramente A Deus E a eles Que existimos Pois Então Estas duas Últimas Meses Que falei Com ele E pronto Ele sempre Faz isso Perguntando Por toda A família Que saiu Deles Porque Pronto Também Não sou Só eu Que estou Emigrado Então Me perguntei Já Eu sabia O que é Que ele Pronto O que é Que ele Precisa Necessita Isso Então Oh pai O que é Que você O que é Que você Quer É É Que sento Saudades De vocês Então Então Isso Pois são Palavras Sentimentos Muito Fortes Que Que pensam E marcam E Devemos Estar alerta Sobre isso Tomar em conta Estes sentimentos Este sentir E Porque a gente Não sabe Quem é que parte Primeiro Mas Possivelmente Segundo a lei Da vida As pessoas Mais idosas Há sempre Essa possibilidade Então Decidi Deixar tudo E vir a Compartilhar Com ele Uns dias A Abraçá-lo A estar com ele A dar-lhe apoio Fortaleza E Ânimo Pois Queria falar isto No sentido Também de dar Um mensagem Para a humanidade Para todos nós Os seres humanos Donde eu me incluio Estou incluído nisto Que Hoje em dia A sociedade Perdemos muito Os valores E o sentido Da vida Sobre todo Os valores Que nos inculcaram E nos ensinaram Os nossos pais Estes seres humanos Dos quais Eu estou falando E Hoje em dia A gente A humanidade Ou a sociedade Pois Dependendo Da forma Como a gente Se expressa E a B Fugimos muito Se se pode dizer A realidade Por que? Porque Hoje em dia Estamos muito Concentrados Ou acentrados Em criar Atender Dar carinho Amor A las mascotas Os animais Cães Gatos Prontos Não importa Mas Para os nossos seres queridos Neste caso Os nossos pais Não temos tempo Para eles Ou não queremos ter Então Os nossos pais Quando chegam A uma certa idade Que já não são Produtivos Ou os nossos Ancianos Ou os nossos Idosos Dependendo Do país Donde Vão a compartilhar E a ver Este vídeo Ou vídeo Então A gente Andamos para cima E para baixo Com as mascotas Os animais Com toda a atenção Com todo o carinho Todo o bom trato Mas Os nossos Pais Ou os nossos Genitores Os mandamos Para um Um lar De idosos Ou Uma coisa assim Para Não tê-los Como carga Acima da gente Porque a gente Pois em verdade A nossa vida Não queremos Interrompê-la Nem pausá-la Com Com a vida Dos nossos Dos nossos padres Ou familiares Neste caso E Mas Ou porque Nos estorvam Neste sentido De levá-los A qualquer sítio Ou Dar com eles Um passeio Levá-los De vez em quando Há sítios Pois que é Donde eles Que eram habituais Para eles Que hoje em dia Pois já Por suas condições físicas Já não podem chegar Já não podem ir Por si sós Então se já precisam De apoio E de companhia Então normalmente Por isso eu estou falando Eu geralmente Também Porque Como todos Isso para a gente Parece que não Não lhe damos a importância Que devíamos dar Que temos de dar O dever de dar Mas Para carregar os animais As mascotas Sim A gente busca Todas as condições Para Para levá-los Com a gente E isto é E isto é uma reflexão Que Que eu quero dar Estamos chegando Para os seres humanos Para a humanidade E incluso Incluso também Pois para as pessoas Que acompanham O nosso canal E Que divulguem Pois Que divulguem Esta mensagem Que vai a fazer bem A tanta gente A tantas pessoas A tantos seres humanos Que Deram toda a subida Pela gente Fizeram Tudo No possível Possivelmente Muitos da gente Concordem ou não Com o que eles fizeram Porque A vida Antigamente Era muito difícil E se hoje É o que eu falo Em alguns vídeos Hoje Estamos gozando E vivendo Estes benefícios Estas melhores condições Que tudo Se nos faz Se nos faz Mais fácil Mais prático É graças Ao Sacrifício E ao esforço Deles Dos nossos Antepassados Então Pois É bom Que a gente Lhe retribuia Algum carinho Pois Respeito E consideração Por Pelo seu passo Pela vida Que E que os valoremos mais Que os apreciamos mais E que Quando eles sentem Quando se sentem Mais sozinhos Que se sentem Já Nos fins Da Da sua Trajetória Pois Da subida Que Que a gente Nos faça sentir Que não estão Sozinhos Que Para a gente Eles são Muito Importantes Que Graças a eles A gente Existe Estamos cá E tivemos A oportunidade De ser Alguém De ser Gente Este foi o motivo Pois Que Me fez Parar Tudo E Vir cá A Portugal Para Compartir Um pouco Mais Com O meu Pai Porque A gente Não sabe Até quando E amanhã Já pode ser Tarde Então Se Deus Nos permite E nos dá A possibilidade De continuar Vivendo Depois Continuamos Pois A nossa Rotina De vida E agora Vamos A fazer A nossa Obrigação O nosso Deber Que é Portar-lhe Um pouco De De alegria E satisfação Não só Para ele Para a gente Também Para mim Também Poder Abraçar-lo Falar com ele Compartir Ouvir-lo Mais uma vez Se Deus quiser Família E não se esqueçam Façam O bem E não olhem A quem E não se esqueçam Também Que com Deus Sabia melhor Com Deus Nos nossos Corações A vida Se torna Mais fácil Mais agradável Para a gente E para os demais Também Para os outros E muito obrigado Por terem Por dedicarem um pouquinho De tempo A ouvir-me A ouvir-me Também A escutar Muito obrigado E um ótimo dia Para todos Que Deus Abençoe Todos vocês As vossas Famílias As nossas Também A humanidade Em geral Pois Para todos Os seres humanos Bom Família Já estamos Perto De Portugal Já as placas Os avisos Já vão avisando Portugal Já vamos na ruta Aqui pelas estradas Também já vai marcando Portugal E aí vamos Com o favor de Deus Vamos agarrando um caminho Tchau Tchau